Para que o governador que está lá dentro nos ouça A segurança do Piauí pede socorro A polícia militar do Piauí pede socorro O bombeiro militar do Piauí pede socorro Se quer as identidades dos nossos policiais Para que eles se apresentem como policiais que são Estão sendo confeccionadas Nós vamos aqui trazer, governador As nossas necessidades básicas 57 irmãos nossos Vítimas de morte violenta De 2015 para cá Policiais e militares do Piauí estão morrendo Estão sendo mortos Nossas famílias passam necessidade 30% de deságio A inflação correu em 30% do nosso salário O secretário de segurança virou as costas para a polícia Fez da secretaria um palanque político Os policiais, os concursandos não foram chamados Os assadentes estão aqui também A sociedade civil está aqui presente E vive a maior violência da história dessa cidade de Teresina Teresina hoje é uma cidade mais violentas do Brasil e do mundo E por tudo isso Por nossas famílias Pelos nossos irmãos que se foram Fazemos de novo Essa caminhada É a segunda caminhada pela vida E valorização dos policiais e bombeiros militares Policiais militares e bombeiros militares ativos e inativos E nossos pensionistas merecem respeito São homens e mulheres dignos Que deram suas vidas por essa sociedade Por esse povo Merecem ser recebidos, governador Seu secretário vira as costas O secretário de governo que esteve conosco Teve a dignidade de nos receber Nunca trouxe o que prometeu Que seria uma contraproposta A nossa proposta apresentada é em 2015 Desde 2015 Estamos nessa luta Não vamos desistir Somos superiores ao tempo Como dizem lá no quartão Não é isso, meu tijão? Não temos nada de sol, nem de chuva Nem de processo indevido Somos ordeiros É uma caminhada de paz Pessoas de bem De homens e mulheres de bem Junto com os excedentes do concurso Com os bombeiros voluntários Com a sociedade civil organizada Com os amigos e irmãos Os policiais militares e bombeiros militares do Piauí Quero aqui fazer com os senhores Uma foto oficial Também aqui na caminhada Em que a gente vá dar as mãos Abraçando esse carnato Dizendo que estamos aqui As faixas estão postas O botão vai ficar ali Eu vou pedir aqui que a gente dê as mãos Um abraço aqui ao Carnac E nesse momento Vamos Todo mundo aqui na frente Aqui, por favor Vamos lá dentro do esteve Vamos dar as mãos aqui à frente ao Carnac Um do lado do outro Uma reta aqui, ó Uma reta aqui